Ah, vocês acharam que eu não ia dar close errado hoje, né? Vocês realmente acharam que eu ia deixar ela chegar e tomar meu lugar nessa escola e nessa série? A série Sweet Dreams tá de volta! Eu só tava de férias, agora ela e vocês irão ver com quem se meteram. Então depois desse episódio, a escola nunca mais será minha mesma. Agora vocês vão ver a verdadeira Amber. A minha festa de aniversário vem aí e vai parar a escola Sweet Amores inteira. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu inferno. Isso e muito mais você só vê aqui no canal Amor da Sinha. Fique ligado. Nas próximas semanas, Sweet Dreams.